Agora, Daniele, para incentivar o uso de transportes coletivos, não é preciso também melhorar a qualidade dos ônibus, baratear as tarifas, estimular o uso da bicicleta, quer dizer, do barco, que já é um sucesso entre Porto Alegre e Guaíba, da implantação do metrô, que já estão saindo as propostas agora das empresas selecionadas e interessadas. Quer dizer, não passa por todos esses modais para poder fazer com que realmente a pessoa deixe um pouco o seu carro de lado? Sim, com certeza. Hoje as pessoas são estimuladas a utilizarem o carro. Hoje. Faz algumas décadas que o Brasil é sinônimo de status, de liberdade. Quando a pessoa passa no vestibular, classe média, classe média alta, ganha um carro. Ninguém é estimulado a utilizar o transporte público. Mas isso também tem uma outra questão. Para as pessoas começarem a utilizar o transporte público. Precisa qualificar o serviço. Precisa qualificar e precisa inovar. Eu acho que a palavra que falta muito hoje, que se fala muito no Brasil, mas que a gente não vê na prática, é a inovação. E a inovação, ela requer um pouquinho de transgressão até. Então, nós precisamos sim de informações nas paradas de ônibus. Nós precisamos de boas paradas de ônibus, confortáveis. Porque o que acontece? Nós tivemos um crescimento da população. Economicamente falando, nós progredimos. Então, essas pessoas, elas demandam mais. Nós estamos demandando melhores serviços. Nós queremos serviços de melhor qualidade. Então, eu quero ir para uma parada de ônibus que me proteja da chuva. Eu quero ir para uma parada de ônibus onde eu possa minimamente ficar seguro. E eu quero poder saber que horas vai chegar o ônibus. Se o ônibus já passou, eu preciso ter confiabilidade no transporte público coletivo. E isso também passa pelos outros modais. O catamarã é um sucesso. Por que o catamarã é um sucesso? A qualidade do serviço é muito boa também. E é um modal que nós não utilizamos. Quantos anos se pensou sobre isso? Nós ficamos 20 anos debatendo se era bom ou não utilizar. Achando que era uma coisa ruim, que era uma loucura, talvez. Não, é uma inovação. E já comprovou que é rápido, que é eficiente e que é barato. Que é barato. Se comparado ao tempo que isso fica parado no trânsito. Com certeza. E é a possibilidade que as pessoas têm de interagir tanto com o catamarã. Você para e você pode falar com a outra pessoa. Você não está preocupado com o trânsito. Você não está sozinho no seu carro. Bicicleta é a mesma coisa. Durante muito tempo você falou que não daria certo. Não dá certo, não dá certo. As pessoas vão morrer. As pessoas não estão morrendo por conta disso. Mas se as soluções já são conhecidas, por que elas não são implantadas de forma imediata ou a curto prazo? Por que ciclovias, por exemplo, integradas andam a passos lentos nas grandes metrópoles? Não saem do chão. Demoram muito. A construção de um metrô que comprovadamente em outros países já é um sucesso. Funciona, liga toda a cidade. Aqui vai demorar muitos anos para sair do papel. Por que, professor Emílio? É uma bela pergunta realmente, porque implica muito a parte cultural das pessoas e muito, sobretudo, a parte cultural da gestão pública, que é o que é mais prioritário e como deveria ser implementado. Eu penso que não é um problema de recursos, um problema de recursos econômicos. Em este momento, a bonança econômica que vive o Brasil é suficientemente potente como para poder implantar esses modos. É falta um pouco de consciência dos gestores públicos de poder incentivar e poder construir esse tipo de coisa, não? Eu lembro que quando estava na IPTC como gerente de projetos, a gente calculava mais ou menos entre R$ 300 mil, R$ 500 mil, o quilômetro, e tínhamos orçamento necessário para poder construir. Mas o que está acontecendo? Não conseguimos implantar muitas ciclovias da parte estrutural dos 100 quilômetros que preveíamos. Então, isso é um pouco do que eu vejo assim no fundo do fundo. Algo que devemos começar a focar. É falta uma pactuação social. Pactuação social, que em este momento o governo federal está falando muito de pacto social, mas também existe uma pactuação social com os principais stakeholders, sobre todo os atores sociais aqui de Porto Alegre para poder. Parecia que existisse em este momento uma dicotomia, uma ambivalência entre o que é a gestão pública, especificamente, por exemplo, com todos os atores sociais. Os atores sociais revoltados contra a administração, a administração querendo fazer uma coisa que não está correspondente. falta diálogo, falta trabalhar em conjunto e não só dar para a população projetos que já estão imaginados dentro do ponto da burocracia e da tecnocracia, sino que isso possa nascer da própria população. Todas as cidades para as pessoas e toda a metodologia do planejamento sustentável está baseada na participação social. Sem participação, neste momento, todo projeto nasce errado, nasce morto. E esse é um grande problema em nossas cidades, que não temos essa participação social muito acusada. Ou seja, não é preciso apenas planejamento e vontade política e administrativa, mas também precisa realmente que a população grite, denuncie, reclama, solicite para que os projetos saiam do papel. Para quem opta, por exemplo, em ser pedestre e não utilizar o transporte coletivo, jogo do comum arquiteto. Não precisa, por exemplo, pensar também em investimentos maiores nas calçadas, que apresentam muitos buracos, nas ciclovias que ainda não são integradas e que têm obstáculos ao meio, muitas vezes impedindo a passagem da própria bicicleta, que é o meio de transporte. Voltando para o pedestre, as calçadas mais seguras, que sejam mais fáceis de trafegabilidade, que não tenham tanta diferença da calçada para a rua. Quer dizer, parecem que são pequenos detalhes que na hora de planejar uma cidade não foram pensados. Exatamente. Para quem é leigo no assunto, te pergunto, estou como arquiteto. Exatamente. Na verdade, isso é uma série de fatores que somados, inclusive a própria informação que foi comentada aqui agora há pouco, é a respeito do transporte público. Quer dizer, o pedestre não tem uma calçada que ele possa, vamos dizer assim, confiável. Eu sou de São Luís do Maranhão. Lá existem locais que não têm nem calçada. Então, a fiscalização, no Brasil, isso é uma curiosidade até. No exterior, a calçada é uma responsabilidade do poder público. No Brasil, a responsabilidade do proprietário do terreno. Então, um arquiteto espanhol uma vez comentou comigo que isso é muito errado aqui no Brasil, porque o proprietário do terreno pensa, vamos dizer assim, da casa dele para a rua. A calçada que ele imagina é da casa dele para a rua. Já o poder público, quando toma conta da calçada, ele pensa nela no sentido transversal, ou seja, as pessoas vão passear por aqui, vão andar por aqui. Então, o dono do terreno, quando cuidar da sua calçada, ele vai pensar naquele trecho que é o que é a responsabilidade dele. Então, existe um equívoco nisso, que na verdade, isso é no Brasil inteiro, é assim. E talvez por isso, bom, em Porto Alegre até eu acho que em muitos bairros, não diria em todo Porto Alegre, claro, mas em muitos bairros você sente que tem uma padronização, que existe uma continuidade nas calçadas. Só que isso a gente está falando de Porto Alegre. Se a gente for andar pela região metropolitana, a gente tem estações de ônibus, que na verdade é um poste que não está nem em funcionamento, e tem uma placa de papelão escrito ônibus. Isso a minha equipe, enquanto eu estava trabalhando com o mapeamento de estações, de linhas de ônibus, às vezes para descobrir por onde o ônibus passava, porque o nome da rua não existia, alguma coisa do tipo, a gente tinha que passear pelo Google Street View, e aí a gente se deparava com essas coisas, com imagens que, para descobrir onde era uma estação, alguma coisa do tipo, é uma coisa muito complicada. Então, existe sim uma ausência, talvez, do poder público nessa questão, mas, entretanto, existem projetos que eu tenho conhecimento de projetos, que estão conectados com o que a minha equipe está trabalhando, que eu estou trabalhando com a parte de rede de transportes, a parte de integração da rede de transportes. Existe uma equipe que está trabalhando com a parte de projetos do PAC, que são projetos que visam melhorias da infraestrutura urbana nas cidades da região metropolitana. Então, essas melhorias implicam desde as instalações, com informações, com coisas, letreiros digitais, com informações do tempo que o ônibus vai chegar, até uma padronização das calçadas e rampas para cadeirantes, etc. Então, isso é importante. Pois é. Quando se pensa no planejamento de uma cidade, em muitas delas, falta sinalização própria, ou pelo menos, suficientemente para que uma pessoa, por exemplo, com dificuldade de locomoção, possa andar. Se a gente for pensar no tempo de semáforo, ele é muito maior para os carros do que para o pedestre. Quando se pensa nos modais de transporte e que todos sejam beneficiados, seja o motorista, seja o pedestre, seja o ciclista, a gente também tem que pensar nisso. Na verdade, nós estamos vivendo agora um momento de transição completo. As cidades, os países, as nossas rodovias, tudo foi pensado para o carro. Para o carro, para o caminhão, nunca para as pessoas. Agora, de uns anos para cá, a gente está começando a pensar nas cidades para as pessoas. E isso é uma mudança, isso é uma transformação. As cidades não estavam preparadas. As cidades, ontem mesmo, no seminário, foi dito uma frase que eu achei muito interessante, eu não tinha pensado. Não é que as pessoas tenham problemas de acessibilidade, que elas tenham acessibilidade reduzida. A cidade é que tem. A cidade, onde ela não respeita quem mora ali, ela é que tem esse problema. Não somos nós. Então, a cidade tem que estar totalmente preparada e disponível para as pessoas. Nós é que moramos aqui, não são os carros. Os carros são ferramentas que nós utilizamos, as bicicletas são ferramentas, os ônibus são ferramentas. Então, falta... Está havendo essa mudança cultural muito grande. Não é fácil. Não é fácil para o poder público acompanhar isso. Não é fácil para as organizações, para as pessoas acompanharem essa mudança, que está acontecendo de uma forma muito empírica. A gente está ainda trabalhando muito internamente isso. Mas é uma mudança necessária e vai ser absolutamente positiva, acredito. Daqui a um curto espaço de tempo, a gente vai conseguir verificar isso. E eu acredito também que essa questão da mobilidade urbana, quando a gente fala das cidades, é só através da participação que a gente vai conseguir mudar. Quando se fala que as pessoas não participam ou que participam, quando as pessoas participam, elas pedem sempre mais do mesmo. Asfalto. Elas acreditam que o desenvolvimento é asfalto. Trazer mobilidade é asfalto. Não. Pode ser... Podem ser coisas diferentes também. Asfalto, talvez. Mas também coisas diferentes. Informação na parada de ônibus, uma boa ciclovia, um espaço onde elas possam caminhar e conviver, isso também seja importante. Mudança na questão do trabalho, que as pessoas passem também a trabalhar em horários diferentes, porque isso também limita um pouco a questão da circulação, diminui os congestionamentos nas cidades. Não existe mais aquela coisa das oito às seis. A gente pode mudar isso. Nada mais é fechado em caixinhas. Então, acho que realmente é uma mudança na vida urbana. Nós estamos vivendo um momento de transformação. E quais são as políticas públicas já existentes para melhorar a mobilidade urbana? A gente volta a falar sobre esse assunto depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho